E a BV Financiamento de Veículos apresenta o Hiper Soldão Meu Carro Novo, líder em financiamento de seminovas, Premium Auto Shopping. São muitas oportunidades, premiumautoshopping.com.br. E na A1 Motors tem Ford Fiesta 1.0 Hocam Flex Manual 2013, só R$ 23.990. Próxima oportunidade, Kia Soul 1.6 EX Flex Manual 2013, só R$ 40.990 e tem muito mais, vem comigo. E tem CSA Multimarcas com muitas opções para você. Precisa de um utilitário? Essa é uma estrada 1.4 2015, direção vidro e trava, só R$ 34.900. Vai chegar um Jetta, esse é TSI 2011 Top de Linha, só R$ 53.900. Seu Car Multimarcas tem muitas oportunidades e olha só o Corolla Altis 2014 Top de Linha, só 61 mil quilômetros ele rodou, R$ 60.900. Quer um New Civic? Olha só esse que lindo, 2008 LXS automático completo, tem banco em couro, só R$ 35.900. E Sampa Motors tem Focus 2011 Mecânico GL completo, R$ 29.900. Agora tem Sportage 2012 EX automática, tem bancos em couro, câmera de ré, start-stop, multimídia, volante multifuncional, R$ 59.900. Tem muitas ofertas. Diamond Motors tem New Civic para você, LXR 2.0 automático Flex 2015, um ano de garantia, documentação cortesia, R$ 61.990. Cobalt LTZ 1.8 Flex 2016, um ano de garantia também, documentação cortesia, só R$ 50.990. Plenitude automóveis com Prisma LT 1.4 Flex completo, seis marchas 2018, só R$ 52.900. Vai passeando? Tem muitas ofertas, como esse Honda Fit LX 1.4 Flex completo 2009, só R$ 32.900. E aqui na Carflex tem Duster Dakar 2018 completa, top de linha, baixa quilometragem, tem garantia de fábrica, mídia-nave R$ 64.900. Spin LT 2013 completa, olha só, tem bancos em couro, baixa quilometragem, garantia de motor e câmbio, só R$ 39.900. E tudo isso com taxas a partir de 0.65, é uma taxa imperdível e mais, super facilitado, porque a primeira parcela é para 45 dias, não dá para perder. Aqui no Premium Auto Shopping, com mais de 1.500 ofertas, além de serviços personalizados para você e para o seu automóvel. Serviços de renova, financeira, vistoria, entre outros. E tudo isso aqui em São Bernardo do Campo, Estrada das Lágrimas, número 7748532988. Apoio, BV, financiamento de veículos, meucarronovo.com.br e realização, CL3 Comunicação, vem pra cá.